Devocional, Palavra para Hoje, publicado pela Editora Vida. Tema de hoje. A lei da locação. O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, e ali colocou o homem que formara. Gênesis 2, 8. Primeiro Deus criou o jardim. Depois Ele criou o homem e a mulher, e colocou-os no jardim. Isso se chama a lei da locação. Entenda isso. Você terá êxito quando estiver onde Deus quer que você esteja. Você já sentiu a dor de uma articulação deslocada? É terrível. Também é terrível tentar fazer a sua vontade em vez de fazer a vontade de Deus. Você pode tomar o caminho fácil ou o caminho difícil? Deus lhe dá essa opção. Mas, eventualmente, você pode ir ou afundar. Jonas é um exemplo disso. Ele decidiu não ir a Anínive e pregar porque ele não gostava das pessoas que viviam ali. Ajudá-las era a última coisa que ele queria fazer. Então, ele decidiu fugir da missão que Deus havia lhe dado. O resultado foi que ele passou por uma tempestade, causou miséria e perda para todos a bordo. E foi ao fundo antes de finalmente chegar aonde Deus queria. Aprenda com Jonas. Não repita o erro tolo, caro e desnecessário que ele cometeu. Deus disse a Adão, frutificai e multiplicai-vos. Gênesis 1, 28 Ao meio da edição contemporânea Então, Deus disse a ele, Você precisa trabalhar nisso. Quando você chegar ao lugar certo, não espere que a sua missão seja fácil, nem pense que você será bem-sucedido da noite para o dia. O sacerdote e escritor Philips Brooks orou, Senhor, nós não te pedimos fardos mais leves, mas costas mais fortes. Quando Paulo orou pedindo alívio, Deus lhe disse, A minha graça te basta. Segundo Coríntios 12, 9 Ao meio da edição contemporânea Quando você estiver no lugar certo, fazendo o que Deus quer, você florescerá em condições nas quais os outros desmoronam, porque você terá a graça para lidar com isso. Mergulhe na palavra João 14, 15 1 João 5, 2, 4 Tiago 1, 22 Tendo um dia difícil, lembre quantos dias piores você já venceu. Adquira o Devocional Palavra para hoje Nas melhores livrarias O Salunas Sal Torres Tendo um dia explicado Mas as outras pessoas que nem o conviverem peak pessoas